Bom dia, querido povo de Deus. Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 11, está em Lucas capítulo 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. No evangelho de hoje, depois de ser acusado de estar expulsando demônios pelo poder de Beuzebú, Jesus vai dizer, quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Isso nos permite afirmar que sempre sofreremos com as investidas do mal. A concupiscência, nossa tendência ao pecado, é algo nosso, algo humano, vencida apenas pelo poder da oração e da comunhão com Deus e de uma mudança de vida. Por isso Jesus continua, quando ele chega, o espírito mau, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai embora e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. Ou seja, libertos de nossos pecados, o espírito mau de que nos fala o evangelho, não podemos deixar de varrer e arrumar a casa, que é a nossa própria vida. O faxinar, o jogar fora aquilo que nos faz mal, só ocupa espaço, aquilo que tem nos roubado de Deus, aquilo que desfigura a nossa dignidade, é algo que precisa ser feito constantemente, precisa ser uma prática em nossa vida. Caso contrário, esse mal e esses pecados, dos quais somos libertos na confissão, encontra facilidade para entrar novamente na casa, a nossa vida. Sendo assim, que saibamos reconhecer hoje do que precisamos nos livrar, e livres disso, fechar as portas e janelas por onde os males, o mal, tem entrado em nossa vida, em nossa casa. Que ao longo do dia de hoje consigamos viver essas palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.